Paulo do Juan Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Não tem culpa desse amor acontecer Andou quando o Tonic Monteiro Só sucesso, pai Simbora! Isso é Juan Moraes Oh, paixão! Assim meu coração não aguenta, pai Não tem culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Já pensava em você Já pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Me fere e me risca de amor Me faz de ir Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo, me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Perdoa se estou te ligando, amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro E é tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do teu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Vai demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos se perder no ar Vai demais te amar assim Ver o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Ver os sonhos se perder no ar Fica comigo Fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Simbora canta comigo Meu mel Eu não diga adeus Que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a frição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece Minha emoção Não perdo o clima da estação Mas pelo fogo Dessa paixão Na primavera Calmaria Tranquilidade Uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando Quem me dera No todo é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No todo é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não É imortal 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 É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo que você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás e ficar contigo Eita potência Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa Tô em meu lugar Como é que é assim? Meu coração não quer ninguém no seu lugar Queria tanto te dizer que eu já não te amo E seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando tenho que fugir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar você Do seu beijo Quando eu digo que não devo te amar Quando eu digo que não devo te amar Saudades no meu peito Saudades no meu peito Você me fez amar Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdi Eu acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Oh, coisa boa! Isso é barulho do Juan Alô, meu produtor Nick Monteiro Só sucesso, pai! Simbora! Difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Mais uma loucura Mais uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de ver Fazer você ficar de ver na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Quero ter você Você pra mim É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Chamba que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Quem sabe canta Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim